Na favela parada. Não tava rolando nada, velho. E eu tava em live. Eu parada. Aí eu vi que a moto tava no chão. Eu saí correndo. Fui lá e fui levantar a moto. O Albara saiu correndo. E me deu um chute na moto e eu caí. E perdi vida. Mano, eu não falei nada. Eu só fiquei quieta. Porque o Albara sabe que eu não gosto disso. Ele sabe o quanto que eu me irrito disso. Então ele fez pra me irritar. E eu fiquei muito puta com ele. Eu falei pro Gordinho. A sorte dele é que as crianças estavam na favela. Senão eu ia puxar a arma e eu ia matar ele dentro da favela. Aí ó. O tanto que eu ia ser xingada. Mas eu não tenho sangue de barata não. Sabe que eu não gosto das coisas e fica fazendo isso comigo. Isso me irrita muito. Vai chegar uma hora que isso vai acabar acontecendo. Você continuar me testando a paciência. Aí vocês podem me atacar. Porque eu vou me atacar porque eu vou matar o Albara. Mas eu vou matar. Esse dia. Cara. Eu virei o mouse. Olhei. Olhei pro outro lado. Tava Valentina e Pudim. Falei a sorte dele que as crianças estavam aqui. Senão ele ia morrer aqui agora mesmo. Eu ia gastar os 250 pente na cabeça dele ali. Pra ele parar de ser otário. Eu fiquei muito puta, velho. Muito puta. Porque eu tava parada. Não tava rolando porra nenhuma. Falei. Vou levantar a moto que tá caída. Pelo menos pra movimentar o boneco. Porque quando a gente tá em live e não tem nada pra fazer. Você começa a querer inventar coisas. Ah, vou comprar combo. Ah, vou na praça. Ah, vou andar de moto. Ah, vou fazer não sei o que. Ah, vou procurar o carro de não sei o que. Pra poder você não ficar parado. Porque a pior merda é quando você fica parado e você está em live. Se você pelo menos tá andando no seu boneco, é uma coisa. Mas quando você tá parado, aí eu vi a porra da moto e falei. Vou andar pra levantar a moto porque não tem porra nenhuma pra fazer. Olha, eu já tô começando a ficar nervosa. Já sou a bala que vai ser que eu ia dar um murro na cara dele. Levantei a moto, a bala saiu correndo lá da puta que pariu e me deu um murro na moto. Eu caí e perdi minha vida. E eu tinha acabado de voltar no hospital porque... Eu já tinha ido no hospital porque não tinha nada pra fazer na favela. Só um desabafo. Eu ficaria puta também. Nossa, velho. Sabe o que é engraçado? É que sobra pra quem? Fala pra mim quem que sobra. Escreve aí no chat. Fala pra mim aí. Pra quem que sobra? Tô esperando. Lógico que é pro gordinho. É lógico que é pro gordinho. Eu vou te contar em quem? Eu vou te contar em vocês? Eu vou te contar no Twitter pra ser cancelada? Porque o Albara, ele é o... Ele é o... O pijentinho da França. Ninguém gosta nele. Tá entendendo? Se eu xingar ele, eu tenho que xingar ele off. Porque senão eu sou cancelada. Porque eu tô xingando a criança. Aí sobra pra quem? O gordinho. Tinha feito 10 horas de live aquele dia. O gordinho chegou aqui em casa. Qual foi a primeira coisa que eu falei? Você avisa o Albara que se ele ficar de palhaçada comigo me chutando, ele vai ficar morto na favela. E eu não tô nem aí se ele estiver em live, tá? Você avisa pro Albara. O que aconteceu, vida? Só um aviso. Avisa pra ele. Sobra pro gordinho. Eu não tenho ninguém aqui em casa pra me desabafar. Sobra pra ele. Mesmo ele não tem nada a ver com a história. Eu tenho que saber pra alguém. Eu vou chegar aí e vou falar pro filho? Não, porque se eu falar pro filho, eu vou me estressar com o filho. E com o filho não vai me responder. Agora, se eu falo com o gordinho, o gordinho me responde. Só que eu me estresso mais. E a intenção é essa. Eu falar pra ele e ele me estressar mais. Porque daí, eu tenho um HD, um SSD e um M2 aqui na cabeça. Começo a pegar coisas das antigas e começo a ganhar no argumento e começa uma briga. E eu sempre saio ganhando. Porque, né? O HD, SSD e o M2 aqui, ó. Processa rápido. Começa a puxar as coisas lá de trás. Mulher é o demônio, filho. Não discute com mulher, não. Tô calma. Tô calma. Tô calma.